Música 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 Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! O que é isso? Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vienes? Sim, vou para lá! Registrar as casas, sim! Vamos lá! E aí Vamos lá! Vamos lá! Colocamos! Pasamos a uma bandera! Vamos! Vamos! Vamos para cá! Vamos! Vamos para cá! A ver! Si, compro que no quiso ahora Ah? Si, compro que no quiso ahora Vá a tensar arriba algo Caja de balas por lo menos Voy a buscar más... Bueno, yo tengo balas aquí al poco Sim, vamos aqui também, aqui vamos ver balas, olha quem é de cá. Falta aqui atrás, falta aqui atrás ainda. Falta aqui atrás. Dio de puta, vem um carro aí, olha. Vai para cima. Tem gente disparando. Vámonos. Aqui estamos bien, loco. Vamos a hacer una bandera allá. Allá nos queda más bien. Ahí hay gente donde está la bandera. Pero de todos modos tenemos que subir por ahí, no? Allá va uno, mira, ven. Llave. A donde va uno? Enfrente, va allá. Por allá. A uno sin camisa. No me dejan marcar con esta. Vamos. Por allá va uno, pero por ahí. Por otro lado, por ahí. Por ahí. Uy, a estos nos podemos disparar de aquí viejo. Nos podemos agarrar de detrás. Podíamos ir para atrás, loco. Aquí entro alguien, mira, se apago la luz, cerraron la puerta. ¿Está en cualquier caso? Aquí está en cualquier punto. O que você está? Casi me la pegás a mi, c*****. Ah, o que você está, o que você está? Casi me la pegás a mi, c*****. Ah, mía, mía. Ah, mía, mía. Um troço que é, aí otro. E a donde? E a donde? E a outra lo diría, pero no hace call. Ah, la vi. Doce o que está? E a outra peca que está enviado. Cierre, está ali, juc. O que é isso? Vou pegar a caixa de bala Vamos pegar a Ghost Nós vamos pegar a Ghost Não confiei em essa, não confiei em essa Quantas cairam? Dois, não confiei em essa, pera-te, pera-te, pera-te Sustente, sustente, merda Tira-te, vai, vá a casa essa couragei em casa Devei a uma casa e me de uma casa Tírate, tírate, ven, 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 ven Estamos na zona segura Eu te disse que não iríamos para cá Vamos para militar em um solo Militar e vamos dar a porta Acho que aqui vai cerrar por aqui perto Sniper, já me vieron, Sniper, já me vieron De onde? Está arriba de ti, opa Arriba de mim? Aqui onde vou eu, ah? Aí vai Deleco, aí está arriba Sniper, está viviéndome Está arriba de ti Están moriéndome para cá Trocar a porta Sniper, trocar a porta O outro está lá atrás Reposiciono Mataste o outro? Sim bom, o deixei sem chaleco, é justo quando le peguei uuuuuh, estou colocando a placa, está aí andando si, ve por aqui placa, right? tem placas e tudo caja de placas, tem? sim anda, compraste tu salivar, por favor não podemos andar jogando assim não dá dinheiro? aqui te lo dei, agora vámonos Tanto aqui! Tanto aqui! Bem longe, vamos! Ok, não pode esperar um segundo, Mapia Vamos, vamos, vamos Vamos Opa, opa, parece que se escuta ligeirinho, está aqui cerca Vámonos aqui, vejam Não podemos estar em estar Estão por ali abaixo Estão por ali abaixo Vamos para a parte aqui Vamos 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 Onde 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 Aqui também. Espera, se foi. Sim, temos que irmos aqui. Vamos lá daqui. Vamos lá daqui. Vamos lá daqui. Vamos lá daqui. Peguei outro fio. Vamos lá. Ai, cara. Tem outro fio? Já me matou, acho que vai chorar. Tem outro fio? Tem outro fio aqui embaixo. Onde? Aqui. Vamos lá. Vamos lá. Entramos aqui, entramos aqui. Entramos aqui. Tem aqui que estar. Vamos lá. Ejeitar atrás. Tem outro fio. Tem. Tem, tem. Tem, tem. Tem, tem, tem. Tthe que é só? No, peco, o que estou dizendo que tem um outro fio? No, peco. Eu me quedo sem balas porque não estava disparando este mate. Toma. 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 Você ganha esta luta e você volta para a front linea E se você perder, você está terminando É hora de romper-se É hora de romper-se Não, não, não Não, não, não Vamos para lá Ui, quase me caga de perro Não, não, não Não, não Não, não Você viu? Sim, mas tem que cair um só Já vi Eu peguei, mas eu não vejo 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 Onde você colocou? Para cima Você encontrou? Sim Outro Outro Bem, meu ally Tem eu sauque Backes? Você quer? Não Vamos lá Outro ali em frente Em frente em frente em frente em frente em frente Por aqui vão Outro Tive aí, tive aí, tive aí, tive aí. A ver, olha aí. Não espare, não espare! Não espare! Olha onde vai! Eu vou ter ele aí! Eu estou a mim agora. Ah, eu já não me fico, já não me fico, já não me fico. Eu me fico... O que você vê? Não 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 me digas que você perdeu Não me digas que você perdeu Não me digas isso Se você perdeu Dejame matá-lo É que não, é que há dois E então o outro não nos viu Por isso eu te disse, porque há dois Puta se perdeu Agachado, tirado de aqui atrás, deve estar Estamos na zona de segurança A zona de segurança Cuidado, cuidado atrás Aqui vem um Eu vei Onde? Marque o objetivo Eu não vei o outro Disparado por enquanto eu te cuido Onde? Vem atrás Não sei por onde, mas vem aqui atrás Eu não vejo Eu não vejo Quando te diga atrás Porque estou vendo atrás O que é literalmente atrás de ti Aqui por o bus Ok? Por isso, mas aqui Abaixo vem aqui gente Também Eu não vejo Você está com o sniper? Sim, mas eu vejo Ok Vamos, 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 vamos Vamos, vamos Eu não vejo Vamos, vamos Vamos Nossa, cara Me parou Vamos lá, vamos lá. O gas está indo, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Ok, ninguém vai vir aqui. Tem que subir onde eu estava. Por aqui ninguém vai vir aqui. Por onde estábamos, tem que subir. Uma caixa. Aqui tem que subir, esse c******. Tem que subir. Enemies UAV overhead. De verdad que no andamos. No andamos. No, si andamos. No están unos... Os tiraste la caja de tiros tuyo? No, aqui lo andas. Ok, voy a usar esta entonces. Para que no se quede ahí. Escuchaste que habías escucho? Si. No tome. No tome. Si encontraramos... Ah que bueno el... El... No usaste? No. Si. No tome. No tome. Me dispararam de frente, de frente, de frente, de frente, não o vi. Me pegaram. Por aqui em frente me tiraram. Vamos. Me dispararam, não o vejo, louco. Agarra Ghost? Já agarré Ghost. Ou me agarrou o MP5. De acordo. De acordo, eu me agarrou o MP5. Si, nos agarramos. Agarro o MP5 ou não? Si, si. Ven aqui, não, 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 não. Eu me quedo aqui, me quedo aqui, estou aqui, entre-medio das pedras, estou tremendo escondido, gente. O carro está fechando. O carro está fechando. O carro está fechando. Relocate a zona de segurança. Llave. Relocate. Dejá-lo, dejá-lo, dejá-lo. De menos de 10 de minuto. Están fechando agora. Me agarrou o MP5, filho, porque se vão colocar as coisas feas. Otra. Umuty, um木ucha. Están fechando as escalas. Están fechando buenos emиссios." Obrigada. Que Turkey no hold. ARDARLE LES!!" Están fechando as parças loco. Es a droga. Esperamos. Não, não vayamos só! Cállate, cállate, cállate E se caímos atrás, nós fazemos Aí está B? Aí eu os tenho Aí está B, aí é O mataste? O mataste? Estirate, 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 estirate O mataste sim, você? Sim Ah, sim Ah, sim Ah, sim Culeiro, se vos supieras como estoy ahorita de mal no jodas Me estarías jodiendo Não me jodas, mas de responder não me jodas Não me jodas, mas de responder não me jodas Não me jodas, não me jodas Não me jodas, não me jodas Ah, sim, eu tenho um aqui na ventana É a casa azul, casa azul, casa azul Aí Aqui Aqui, aqui, eu tenho dois aqui Tengo dois à minha esquerda, à minha esquerda Tengo dois à minha esquerda Tengo dois à minha esquerda Vente por aqui, vente por aqui Não sei que este tipo de puta me vai matar ENTENTO Outro à frente Outro à frente Vente por aqui E aí, eu tenho dois, eu tenho dois Está aí em casa Está aí em casa, está aí em casa Eu não, eu não Ah, que bom Outra meta não cae Tem um, tem um, tem um, tem um Tem um, está aí Não, não está aí E aí, está fora Aí está, sim, olha aí E aí Jovei Boa, colegha Boa, colegha Boa Beleza Fartão Segura Fartão Fartão Contra a cara Lançar Transcrição e Legendas Pedro Negri